Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu dei uma passada então agora à tarde lá no Mercadona, fiz uma comprinha, aquele supermercado que eu falei quando eu fui na Basílica de Macarena, que eu passei dentro do mercado e vi que tinha muita variedade e uns preços ótimos. Eu fiz uma compra, deu 30 euros e 11 cêntimos e eu comprei inclusive um creme pro rosto e também comprei umas gotinhas ali pra rejuvenescimento da pele ali mais imediato. Achei muito barato, que se eu não tivesse feito a compra com esses dois cremes, daria aí uns 24 euros de compra. Então eu achei uma compra muito boa por 30 euros que eu fiz. Agora eu vou filmar pra vocês, vou falar e depois vocês vão me dizer se vocês acham que tá caro ou barato. Eu particularmente achei bem barata a compra e também bastante coisa que eu comprei que vai dar praticamente em uns 10 dias de consumo. Então eu acho que aqui em Sevilha eu vou acabar gastando menos do que eu gasto em Portugal aí com comida. Mas vamos ver aí, fazer um balanço no final do mês aí, eu vou ver o que que eu gastei e o que não. Inclusive também essa compra que eu fiz acabei jogando no cartão de crédito aí pra começar pra pagar agora no começo do mês e não ficar tão pesado aí nos meus gastos que eu tenho, apesar que eu vou pagar também. Mas eu vou fazer o levantamento aí no final do mês, como se tivesse entrado pra esse mês mesmo. Bom, então bora lá ver o que que eu comprei aqui no Mercadona e saber os preços também. Bora lá? O leitura todo está aqui que eu fiz, mas tem coisa no congelador que depois eu vou pegar pra não ficar que tá muito quente, então pra não deixar muito tempo fora da geladeira eu vou falar primeiro esses itens aqui e depois eu pego os itens que estão no congelador. Bom, então vamos lá. O primeiro é a banana, foi um quilo de banana, eu paguei um euro e 33, um quilo e 33 gramas deu um euro e 33 cêntimos a banana. Essas ameixas aqui, olha, eu vou ver aqui porque eu não sei o nome dela ela é, acho que é Nespera, Paraguaia, não sei como é que fala aqui. Eu paguei ela 68 cêntimos, deu 265 gramas. E o tomate também foi, tomate pra molho, 522 gramas, deu 67 cêntimos do tomate. Daí esses dois pacotinhos aqui de grafitos queijos, que é um pacotinho de petisquinho que eu gosto pra assistir com os meus filmes da Netflix, paguei 45 cêntimos cada um. Esse espaguete grande aqui, que eu gosto bastante, espaguete é uma coisa rápida e esse espaguete aqui, olha, um quilo de espaguete vai dar pro mês todo, ainda vai deixar espaguete aqui pro próximo hóspede ainda. Espaguete eu paguei 75 cêntimos, esse pacote de um quilo de espaguete. Um vinho rosado, esse vinho aqui rosado que eu gosto, que é o vinho rosé. Eu gosto de vinho rosé, vamos ver se é bom, né? Eu não tomei ele ainda. 1,20 euro, eu falei que não tinha vinhos baratos aqui, mas tem sim, olha, eu tô vendo que tem bastante, vamos ver se é bom, né? Aqueles que eu comprei ali no supermercado dia, eu gostei bastante, viu? Que eu paguei dois e pouquinho cada. E esse vinho verde aqui, vinho verdejo, 1,65 euro. Depois nós vamos ver, então, se são gostosos, eu falo pra vocês. Depois eu comprei um atunzinho pra fazer a receita da minha maionese de atum, que teve uma inscrita que pediu pra eu mostrar como é que eu faço a maionese. Fica uma delícia, adoro essa maionese, sempre faço. E ela fica ali que você... Eu, nossa, enquanto eu não vejo o fim, não paro de comer. Adoro ela. Então, eu comprei esse atum pra fazer e gravar pra ela. Também comprei estes mexilhões picantes, que eu gosto pra fazer um molho de macarrão. Adoro tudo apimentado, né? Então, já comprei esse aqui picante. Comprei um salmão também natural aqui também, do tipo de atum, só que é salmão. Nunca comi, vou experimentar. O salmão eu paguei 2,65 euros. E esqueci de falar o preço, então, dos mexilhões aqui picantes, 1,09 euro. Depois eu comprei duas latas aqui de mexilhões também, o paquizinho com dois. Dá 2 euros as duas latinhas. Então, essas foram os enlatados. Depois eu comprei o alho, 250 gramas de alho, 1,20 euro. Achei muito barato também. Bom, depois eu comprei esse anti-rugas aqui pra peles maduras. Ele já vem com filtro solar, 100 ml aí de creme. Eu paguei 4,50 euros. E tinha um aberto pra provar ali, pra experimentar. Achei a textura dele bem legal, porque é uma textura fina. E agora, pro calor, pra sair nessa rua quente com esse calor, que é bem legal. Então, a textura dele ser bem fininha. E essas gotinhas aqui, olha, de concentrado, 1,50 euro. Vem, então, 7 gotinhas. Ela tem, então, efeito de lifting. Vamos ver aí na pele se é bom mesmo. Eu falo pra vocês. Mas eu não resisti, né, gente? Porque mulher, você sabe, por mais que seja minimalista, você não aguenta, né? Não comprar. Ah, esqueci de falar da maionese também. Que eu comprei essa maionese aqui, de 500 gramas de maionese. Vamos ver quanto que tá aqui. A maionese, então, de 500 gramas, 1,59 euro. Também achei bem barato aí. Bom, então, vou pegar agora os congelados ali, que eu também comprei, gente. Pra mostrar pra vocês. E depois a gente finalizar aqui, que então, o total deu 30 euros e 11 cêntimos. Essa compra aqui que eu fiz. Eu achei barato. Achei barato porque, olha, um creme de 100 ml e muito boa a textura do creme, viu? Vamos ver se na pele ele vai fazer algum efeito. Tinha um outro creme lá, também de caviar. Que é um creme aí que diz que regenera a pele, não sei o quê. Eu fiquei louca pra comprar os dois. Mas falei, não, é um só, Maria Lúcia. Não pode comprar os dois. Eu tenho que, então, me segurar, gente. Porque eu adoro creme, né? Imagina, eu sou farmacêutica, né? Já fiz farmácia por causa do adorar cosmético. Então, eu já fico um pouco louca aí quando eu vejo cosméticos. Ainda mais esses cosméticos que a gente não conhece, né? A gente vem pra cá e quer comprar tudo. Mas eu me segurei e não comprei aquele lá. Mas não garanto nada se até o final do mês eu não dava lá comprar aquele outro também de caviar lá. Bom, vou buscar agora os congelados pra vocês verem. Bom, então, daí, gente, eu comprei esse pacotinho aqui de lulas. 450 gramas. 3,75 euros. Não sei se já tá limpo isso. Se eu tenho que limpar. Eu tava acostumada a comprar os chocos lá no Portugal. Mas não achei os chocos aqui. Então, comprei essas lulinhas pequenininhas aqui. Vocês sabem que eu gosto, né? Então, eu comprei ela pra fazer ali na manteiga que fica bem gostosinha. Então, eu paguei 3,75 euros. Essas barrinhas aqui, nuggets de merluza também pra... Pra uma tarde que você queira um petisquinho aí. Paguei 1,99 euros. Achei bem baratinho. 330 gramas. E também esse pacotinho de salada de alface aqui. Porque eu gosto de fazer uma saladinha de vez em quando. E se eu comprar o alface inteiro, eu acabo estragando. Esse aqui eu como rápido. Então, essa saladinha aqui, eu paguei 89 cêntimos o pacotinho aqui de salada com 250 gramas. Então, essa foi a comprinha total aqui que deu, então, 30 euros e 11 cêntimos. Agora, vocês me deixem no comentário o que vocês acharam. Se vocês acharam barato ou se vocês acharam que ainda assim mesmo tá caro. Eu achei mais barato que o dia, que o Mercado Dia. Achei um bom preço e achei uma variedade maior de coisas. Eu gostei bastante. E vou comprar aqui no Mercado Dia mais a água, né? Que é muito pesado pra trazer. Vou comprar aqui no Mercado Dia. E tem umas coisinhas também que não achei lá e que tem aqui que eu vou comprar aqui também. Mas, na maioria das vezes, vou comprar lá. Que eu acho que também nem vou mais tanto no Mercado. Porque essas compras aqui já vão dar pra mais uns 10 dias. Provavelmente, eu faço só mais uma vez no Mercado. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Ah, hoje eu conheci também a proprietária aqui do apartamento, a Rik. Uma graça de menina. Ela veio aqui pra fazer a medição do apartamento. Pra dar entrada lá naquelas partes do Airbnb que eles exigem, né? Pra fazer o número de... Aquele número de registro do apartamento. Então, ela veio aqui pra medir. E eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Gente, que doce de menina, viu? Rik, um abração pra você. Apesar que a gente não se fala. Ela fala inglês e pouco espanhol. Eu não falo nem inglês, nem espanhol. Imagine a conversa que nós tivemos, né? Mas eu ri muito com ela. Nós duas rimos bastante. Então, você veja que é uma... A linguagem universal aí que a gente tem. Que é o sorriso, que é a brincadeira. Isso daí é independente da língua que você fala. Então, sou muito grata aí por ter me hospedado aqui pela Rik. Ter sido essa pessoa tão doce que foi comigo quando veio aqui. Muito obrigada. Eu sou muito grata a tudo que eu tô vivendo aqui em Sevilha. Então, eu deixo aqui um grande abraço pra vocês de Sevilha. E peço pra que você deixe o like aqui pra fortalecer o vídeo. Se inscreve se você não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês aí mais vlogs ainda aqui em Sevilha. Um grande abraço. Tchau!